Oi pessoal, o Cucu bem? Hoje nós vamos pôr isso aqui no bolinho de cupcakes que a minha mãe faz, né mamãe? A gente vai decorar os cupcakes, né Laura? Vamos lá? Vamos lá. O que você vai usar primeiro? Primeiro a gente tem que pôr o chocolate, né? É, tem chocolate aqui. Tem chocolate preto e chocolate branco. Quer que a mamãe ajude? Tem que pôr assim, ó, pertinho do bolinho, tá? Põe assim, ó. Vai lá. E agora, o que você vai usar? Ah, você vai misturar os dois? Pra ficar mais gostoso. Pra ficar mais gostoso? É, mais gostoso ainda. Agora eu vou pôr em cima. Uau, tá ficando lindo, hein? Você vai pôr estrelinhas agora? Uhum. E agora, um ou outro? Como é que você vai decorar? Você vai fazer outro? Tá ficando muito lindo, hein? Agora, eu vou pôr nesse, 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 nesse. Então tá. Que cor que você vai usar agora? Primeiro, tem que ser o chocolate, né? Senão, a bolinha não gruda. Ah, você vai usar ainda nesse? Ah, você vai usar tudo nesse? Agora chega. Ah, então tá. Então agora você vai decorar outro? Não tem problema. Depois, a mamãe tira. Você vai usar agora, usa um chocolate só. Qual chocolate você vai usar agora? No bolinho. Agora você vai fazer um bolinho diferente daquele. Esse. Vai usar chocolate branco? Sim. Nesse bolinho aqui? É. Eu quero pôr muito. Por agora, Laura, qual que você vai escolher? Esse? Ah. Agora eu vou pôr. Vai pôr só esse agora? É. Pega. Nossa, mas ficou lindo, hein? Hum. Tá gostoso? Então tá bom. Qual bolinha que você vai usar agora? Ah, você vai fazer com estrelinhas agora? Hã? Aham. Vai lá, então. Nossa, mas tá ficando muito lindo, hein? Uau. E agora? Como é que você vai fazer o próximo? Eu vou fazer caca, né? Ah, sim. Aham. Não tem problema. O branco. Que delícia, Laura. O mais. Opa. E agora? O que que você vai usar pra decorar? Vai ficar uma delícia esses bolinhos, hein? Hum, tá dando fome, né? Eu tô com fome disso. Eu vou pegar a estrela. Peguei a estrela. Pegou a estrela? Sim. Quer ver? Eu vou pegar a estrela. Eu vou pegar a estrela. Agora eu só vou fazer dois E como é que você vai fazer? O chocolate preto? Agora chega Tá bom E agora? Vai pôr estrelinhas? Pra gente fazer um lanchinho? Ah, você vai fazer outro? Então vai deixar dois iguais? Uhum Porque só que é isso Porque você fez Ah, mas você pode misturar mais aqui Se você quiser Por outras coisas Você quer misturar? Não Não? Não quer misturar? Você disse que você quer Você faz assim Que lindo que ficou esse, Laura E agora? Você quer colocar mais alguma coisa Nos cupcakes? Não Já tá bom assim? Você gostou assim? Sim, eu posso comer um E agora? Qual que você vai escolher então? Mostra pro pessoal Qual que é que você vai escolher? Esse? Vai lá então prova Vamos ver se tá gostoso Tá gostoso Mãe, você tira isso? Tira o papel? Acho que você consegue, né? É Mãe, eu vou sentir ela pra mim Segura o bolinho aqui Mãe, eu vou sentir ela 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 O que é isso? Posso? Uhum. Eu posso pegar isso? Pode. Olha esse cocô. Também eu posso pegar isso? Uhum. Como é que você vai achar de novo? Deixa. Eu pego para eu comer chocolate. Eu pego para você. O que você quer, Ami? Sim! Tchau!